A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A campanha do agasalho promovida pelo grupo de motociclistas Alma Estradeira angariou uma grande quantidade de doações de agasalhos. Segundo informações dos organizadores, várias pessoas se mobilizaram e inúmeras peças de roupas foram arrecadadas nesses quatro dias de campanha. Na tarde de sábado, foram utilizados dois automóveis para levar as doações até a Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na rua Oswaldo Aranha, número 613. Os membros da igreja ficaram responsáveis pela seleção dos agasalhos e de quais famílias irão receber estas doações.